Ei, meus pedacinhos do meu coração, faz um favorzinho rápido pra mim, mesmo que você não assista todo, a Forbes postou o meu vídeo no canal deles, certo? Assim, sabe que só os maiores do Brasil vão lá, os mais bilionários, mas é aquelas coisas todas que vocês já sabem. Eu vou botar o link no próximo stories, vão lá, mesmo que vocês não assistam todo, pelo menos vão lá, dá uma passada, deixa um oi, pra galera ver, tá sempre me chamando, né? Que assim, os ricos sempre sabem, vocês entendem, vão lá, assistam, e quem quiser assistir todo, tá muito, 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 muito legal, inclusive saiu hoje uma lista muito importante, que são quem são os influenciadores que influenciam outros influenciadores, é, aí eu tô em terceiro, tô feliz, sempre no topo, né minhas vidas? Tá aqui, meus pinguins de mandagascar, só clica no link aí, dá uma assistida, diz assim, cê me conhece, já sabem tudo da minha vida, né, então, tipo assim, mas pelo menos, vocês indo lá, pessoas que não sabem tudo vão lá e o vídeo vai aparecer pra elas, dá visualizada, bota assim, caralho, esse cara é melhor, aquelas coisas que vocês fazem sempre, aí eu mais mais, eu bambambam, eu boto pra arrombar, meu Deus, que empresário, que lindo, que chique, fosso, aquelas elogios que eu amo que vocês mentem, que vocês são falsinhos a vez, mas façam isso por mim, clica aí no link no próximo stories, quer dizer, esqueci de botar nesse site, porra. E outra coisa, já tem vídeo novo pra vocês, já vai sair um vídeo hoje, mas eu tô amando fazer vídeo assim, como é que pode um negócio desse, hein? Ah, não sei, tô me sentindo uma atriz. Meu Deus, esqueci novamente de colocar o link, puta que tá, agora vai, segue de verdade, de verdade, vai, tripinalizada olhando seus olhos castanhos, é azul? Ah, não. Pronto, tá aí, clicou, vão lá, e se tiver alguém falando mal de mim, cê bota embaixo assim, e você que não construiu nada? Sim, porque a gente é assim. E aí, gente, tá ficando, em alguns vídeos, tá ficando umas pintinhas pretas, assim, meio que manchada, é o pixel da câmera que tá coisado, deve ter quebrado. Não tem alguns vídeos, não fica uns bichinhos pretos, né? Meio que, sei lá, parece que ele tá sujinho na tela. Tô vendo aqui agora. Pronto, tá aí, clicou, vão lá, e se tiver alguém falando mal de mim, cê bota embaixo assim, e você que não construiu nada? Sim, porque a gente é assim. Fala, gente, hoje eu vou estar aqui no podcast da Forbes, muito ansioso, muito feliz, sabe que é sempre uma honra estar aqui, nesse lugar que é de sonho de tanta gente, inclusive o meu. Então, clica no link e assiste, que tem muita coisa legal lá. Beijo. E aí, gente, hoje eu vou estar aqui no podcast da Forbes, muito ansioso, muito ansioso, muito ansioso. Obrigado.